Música E aí pessoal, beleza mais? É o Droid R mais um tutorial pra vocês aqui Como bater falta rasteiro no Dream League Soccer 2016 Não é necessariamente por baixo da barreira Se bem que dá também, mas é um pouco mais difícil Esse tipo de gol aqui, você vê que o Messi vem aqui Ele bate a falta galera E a falta ela vai pelo lado da barreira ali Só que ela vai rasteiro mano Passou até debaixo da perna do carinha aqui Batendo uma travessada aqui, mas muitas vezes você consegue fazer o gol Então vou tentar aqui uma vez Você tem que fazer o seguinte Primeiro, por exemplo, você tá com esse cara aqui Que é um cara que chuta de esquerda Você tem que estar nesse ângulo aqui Se for um cara que chuta de direita, não pode ser nesse ângulo Tem que ser no outro lado Esse é o primeiro passo pra você conseguir fazer o gol Então, tá aqui, você mira nessa perninha Você tem que deixar a bola reta Com a última perninha do último cara da barreira Você enche todo o botão de tocar Botão B e mira o analógico pra cima Se caso o cara for estar desse lado aqui Você tem que mira o analógico pra baixo Belezinha aqui No último cara da barreira ali Enche tudo e mira o analógico pra baixo Infelizmente ele não foi agora Mas geralmente ele vai Vou pegar o final de novo Último cara da barreira ali Deixa a bola alinhada com a última perna do último cara da barreira Enche tudo o botão de tocar E aperta ali o botão de... Botão não, você aperta o mira o analógico pra baixo Você vê que foi certinho, galera Ele não mostra o replay todo Mas a bola vai rasteiro, né? Rasteiro A bola vai rasteiro ali E no cantinho, né? Não é todas as vezes que é gol, tá, galera? Você tem que ter noção disso Você tem que pegar ali E tem que aprimorar cada vez mais E mais que uma hora Você vai conseguir Ter um nível bom de habilidade Nesse tipo de jogada Nossa, infelizmente agora não foi, né? Vamos tentar mais uma vez aqui, ó O último cara da barreira ali Enche tudo Olha lá, moleque Golaço Você vê que é possível sim, galera Você tem que treinar pra caramba Você cada vez mais e mais Aprimorar suas habilidades Nesse tipo de jogada aqui, ó Você vê que a bola vai rasteiro Por fora da barreira ali Mas ela é vai rasteiro E entra lá no gol Vamos tentar só mais uma vez aqui, galera Você vê que é muito de boa Pra fazer isso aqui, cara Não tem dor de cabeça Não é todas as vezes Que o jogador vai conseguir Que nem agora, né? Ó, no último cara da barreira Na última perninha Enche tudo Mironológico pra cima Tem que ser muito pra cima Se você mirar um pouquinho Pro lado que nem eu fiz agora Não vai, ó Tem que ser pra cima mesmo, galera, ó Tá muito perto também, né? Vamos mirar um pouco Agora tá de longe, ó Aqui de longe é um pouco mais fácil Encheu tudo aqui, ó Ah, ele tá de brincadeira Agora o Messi, hein? Vamos tentar fazer só mais um gol, galera Só pra ir rapidinho aqui No último cara da barreira Encheu tudo Agora ele tá de sacanagem Não quer nenhuma vez Vamos pegar o Cristiano Ronaldo aqui Que mudou o ângulo Você tem que prestar atenção nisso No ângulo, tá, galera? É muito difícil fazer um gol assim Com um carinha que não é do ângulo, né? Muito difícil mesmo Nossa, agora eu não tô conseguindo mesmo, cara Isso tá de sacanagem, né? Vamos ter... Eu quero conseguir só mais um Que só vou mostrar pra vocês Mas é basicamente isso Bem simples Último cara da barreira Encheu tudo, ó Ó lá Golaço, moleque É isso, cara Não tem desculpa, galera, ó Milou no último carinha da barreira Na última perna dele, ó Bola vai fazer curva pra fora E vai entrar lá No gol, galera É muito de boa Muito simples, né, galera? Você pode perceber que, ó Agora vai por fora E entra lá no gol E é caixa, galera, né? Você vê que é muito de boa, né? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de verdade É isso aí, pessoal, beleza? Falou Tchau 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 Tchau